Boa, doutor. A Bertone. Olá, doutor Walter. Olá, doutor Walter Santos. A minha esposa é cidadã, vamos falar americana, né? E gostaríamos de aplicar para o visto para eu poder imigrar junto com ela para os Estados Unidos. Quanto tempo demora e o auxílio advocatício é muito caro? Antes de falar de caro ou barato, porque se não tiver dinheiro, tudo é caro. Quem tem dinheiro é barato. Então, para quem está no Brasil, que tem a esposa americana, cidadã americana, qual é o processo que faz para vir para cá? Tem duas formas de fazer o processo. Se o casal vive no Brasil e não tem vínculos aqui nos Estados Unidos, o marido americano tem que iniciar o processo aqui dentro dos Estados Unidos. Ele pode estar morando fora, mas ele inicia o processo por aqui e o processo desemboca na repartição consular, que no Brasil é no Rio de Janeiro, que faz as entrevistas de imigrantes. Então, esse é o passo normal para quem mora lá. Se o marido mora aqui e a esposa veio a passeio, e aquela história dos 90 dias, e depois de 90 dias mudou de ideia e resolveu ficar, dá para fazer o processo todo por aqui. O processo todo por aqui varia o tempo de processamento conforme a cidade que o estrangeiro mora, porque é lá que vai ser feita a entrevista de green car. Em Orlando, está demorando 12, 13 meses para entrevista de processo de casamento. Já na via consular, quando a pessoa espera no Brasil, tem demorado dois anos para chegar na entrevista consular. Isso devido ao acúmulo de processos que teve no consulado, devido ao fechamento pela pandemia. Então, por aqui é muito mais rápido e menos trabalhoso. Mais direto, porque aqui também você pode pedir o chamado combo card, de autorização de trabalho e viagem, que te dá um benefício temporário. Mas essa é uma questão logística, depende dos interesses da parte e das intenções delas em quando emigrar para cá. Obrigado. Obrigado.